Nós temos golpistas que estão utilizando dessa facilidade do PIX para estar aplicando golpes contra a vítima, pessoas que têm um menor conhecimento quanto a essas formalidades do PIX. Quais são os argumentos deles? Eles entram em contato com a vítima alegando que fez um PIX agendado de uma forma errônea e que a pessoa destinatária desse PIX estaria doente, precisando com urgência desses valores. E com esse fundamento, eles pedem à vítima para devolver esse valor para eles. A vítima faz essa devolução, só que o valor que foi depositado erroneamente nunca chega a ser acreditado em sua conta. Pois é, e a pessoa às vezes, naquele calor ali da preocupação com uma pessoa da família, hoje a gente tem muitos casos de Covid, a pessoa às vezes precisa de um dinheiro para comprar uma fralda para a pessoa que está entubada, para comprar um remédio, alguma coisa, dá até um apoio para a família que está em outra cidade, porque às vezes precisou de socorro em outra cidade, e aí manda isso e a pessoa acaba caindo. Esses golpistas, eles usam muito essa parte emocional da pessoa para que a pessoa caia no golpe, né Alex? Correto. Eles utilizam do seu poder de persuasão para tentar convencer essas vítimas aí a cair nessas condutas golpistas deles. Como é que a pessoa pode fazer para não cair nessa armadilha, Alex? Olha, o consumidor correntista tem que ter muita atenção quanto a qualquer transação que ele vá fazer ou que ele receba. Se o golpista entrou em contato, ele só pode fazer essa suposta devolução na hora que ele tiver certeza que esse valor acreditou em sua conta. Se aparecer no seu extrato, que é um pagamento agendado, ele tem que aguardar esse crédito cair na sua conta para em si depois fazer essa devolução. Infelizmente, muita gente já caiu nesse golpe, Alex, e as pessoas que já caíram, como é que elas fazem? Elas conseguem reaver esse dinheiro? Elas procuram o banco? Elas procuram o PROCON? O que dá para fazer? As pessoas que forem vítimas devem procurar a polícia civil, uma delegacia, onde vai fazer os registros dos ocorridos e, em seguida, também procurar a sua instituição bancária, que, dependendo das circunstâncias, ainda pode ser que tenha tempo de fazer o bloqueio, a devolução desses valores. Alex, muito obrigada pela informação, pelas informações. E deixa para a gente, mais uma vez, aí, como é que as pessoas fazem, né? Podem ligar no PROCON, podem mandar mensagem, tem um WhatsApp entrando no site. Como é que as pessoas fazem para pedir apoio de vocês? Neste caso, como não tem uma relação de consumo direto, o ideal é ela procurar a polícia civil para fazer esse registro.